E aí, pessoal, aqui é a QH e hoje eu vou falar como Invencível é uma reconstrução das séries heroicas. Sendo uma reconstrução, ele pega todos os elementos clássicos de coisas como a Marvel, a DC, ele traz um escrutínio, ele pensa, ele critica isso, mas ele celebra esses pontos. Ele não os destrói, ele não os esquece. Ele celebra os pontos clássicos do heroísmo sobre uma nova ótica mais contemporânea. Podemos começar? Então, Invencível pra mim é uma das maiores séries de heróis de todos os tempos. Mas, inclusive, isso não quer dizer que ele não tenha coisas que eu possa criticar ou que eu acho que possam ser criticadas. Eu mesmo fiz uma série de vídeos, que você vai ver aí, eu vou botar o link em algum lugar, sobre criticando a primeira temporada da animação da Amazon. As críticas não são sobre a HQ, eles são sobre a série da Amazon. Inclusive, eu tento evitar as spoilers da HQ nas críticas. E você pode ver na lista, mas é importante perceber que mesmo que tenha críticas, mesmo que eu critique, mesmo que eu analise, seja a série da Amazon, seja a HQ, isso não reduz o impacto incrível de Invencível. Invencível é uma das melhores séries de heróis de todos os tempos. Exatamente, um dos pontos mais fortes pra mim de Invencível é esse processo de reconstrução dos elementos clássicos. E isso é importante, porque as pessoas normalmente não conhecem o que é uma reconstrução. Conhecem muito mais a questão de desconstrução. Inclusive, eu achava que Invencível era uma desconstrução do heroísmo clássico da Marvel ou da DC, mas não é bem isso não. Primeiro, vamos falar sobre desconstrução, pra então falarmos sobre reconstrução e como se funciona Invencível. A desconstrução, ok? Ela trabalha com elementos tradicionais, então os leva ao escrutínio. Normalmente levando para o crivo da realidade, ou então virando de ponta cabeça a premissa. Numa desconstrução, é preciso que a pessoa, que o autor, saiba exatamente como funciona o gênero. Se você quer fazer uma desconstrução do Shonen, você tem que saber como é o Shonen. Se você quer fazer uma desconstrução das histórias da Marvel, você tem que saber como é que funcionam as histórias da Marvel. Em alguns exemplos muito bons de desconstrução, nós temos Evangelion, em anime, que é a desconstrução do gênero de robôs gigantes, que é fantástico. Basicamente, você pega os robôs gigantes e se transforma a série em nada a ver com os robôs gigantes. A luta dos robôs gigantes importa praticamente nada. O que importa é a luta psicológica dentro dos personagens. Você tem, do ponto de vista de heróis, você tem nos quadrinhos o Watchmen, que desconstruiu toda a noção dos vigilantes, toda a noção de heróis andando por aí, fazendo o que querem, e coloca muito mais um teor sombrio, porque foi jogada uma realidade muito mais fria, e muito menos complacente aos ideais heróicos, e também subverte os ideais heróicos para uma realidade muito mais frívola, muito mais cínica que é o nosso mundo. E você também tem, atualmente, os The Boys. The Boys é também uma desconstrução, que pega toda a ideia de uma construção de uma liga da justiça dentro desse mundo, e destrói num realismo muito mais cru, onde é revirado de ponta cabeça. Os heróis que são os vilões são caçados por pessoas comuns, normalmente comuns. Então, isso é uma desconstrução. Porém, Invencível não é isso. Não se preocupe, eu não vou falar de spoilers. Pela própria série da Amazon, se você viu a série da Amazon inteira, a primeira temporada, você já vai entender isso que eu estou falando. Porque o que diferencia a reconstrução da desconstrução, é que, na reconstrução, também é esse processo de criticar, de analisar de maneira profunda os mesmos pontos do gênero, do gênero heróico e tudo mais. Porém, existe uma parte muito específica, que é, ela pode criticar, ela pode atacar, mas ela depois celebra esses pontos. Ela não os destrói, ela não os apaga. Enquanto uma desconstrução ou destrói completamente, ou destrói para fazer algo completamente diferente, ou inverte a estrutura, a reconstrução, ela pega essa estrutura, ataca, vai atacando o prédio, para depois reconstruí-lo nos pontos onde estavam os buracos. É muito interessante como funciona uma reconstrução. E, o que que acontece? O que que nós podemos ver, assim? Um exemplo de reconstrução, que eu vou falar de Invencível, principalmente, mas um outro exemplo de reconstrução, muito famoso, é Hunter x Hunter, o anime. Onde, em Hunter x Hunter, você pega todas as trupes, todas as ideias clássicas do shonen, o herói shonen, super motivado, legal, bonitinho, e depois o corrompe, depois o destrói. E depois você pega toda a ideia dos heróis shonen, superando todas as dificuldades, com uma transformação, e joga de ponta cabeça. Mas, no final, no final, em Hunter x Hunter, o que importa é o poder da amizade, são as amizades que você fez, é você encontrar os seus sonhos. Em outras palavras, os pontos centrais do shonen, são celebrados em Hunter x Hunter. Invencível é a mesma coisa. Percebemos que Invencível é uma reconstrução, porque ele pega todas as trupes e tradições da Marvel, da DC, e as invasões alienígenas, outras dimensões, vilões bitorescos, você tem o Geomante, o doutor da Terra, que tem os braceletes que controlam a questão magnética, o eletromagnetismo, o campo magnético da Terra, para controlar a Terra e não sei o quê. completamente bizarro, você tem todas essas coisas em Invencível, mas elas existem como uma celebração disso, mas também como uma crítica disso, porque o que diferencia, por exemplo, Invencível, da Marvel, da DC, de coisas desse tipo, é que Invencível, ele coloca as consequências reais das ações heróicas. Nós podemos ver classicamente, por exemplo, o último episódio da série da Amazon, onde a cidade inteira é devastada, e o foco é nas vidas humanas perdidas, nas pessoas que morreram, nas pessoas que sofreram. Nós vemos as consequências das ações heróicas, nós vemos também as discussões, até onde o ideal heróico serve para alguma coisa. Do ponto de vista de Omni-Man, quando ele fala, o que você vai ter em 500 anos, para que você está fazendo isso, nós podemos melhorar a Terra, vão morrer gente, vai morrer pessoas, não importa que vai morrer pessoas, porque no final, muitas mais serão salvas. Este é o ponto mais interessante, porque basicamente, isso é a questão da reconstrução. Porque é levado a crítica ao heroísmo, é levado a colocação dos elementos clássicos da Marvel, é colocado consequências reais às escolhas dos heróis, aos impactos da guerra heróica, das batalhas de heróis, porém, em última instância, o heroísmo ganha. Mark venceu o horror, que foi a batalha contra o pai, exatamente por ele não ter desistido, pela questão heróica ter se mantido. E nós veremos isso no futuro da série, nós já sabemos isso nos quadrinhos, mas nós também vamos ver isso na animação, como estes pontos, as consequências das ações heróicas, até onde a ingenuidade do heroísmo pode se sustentar, tudo isso irá também continuar cada vez mais sendo discutido. E é por isso que Invencível é uma reconstrução. Ele critica esses pontos, ele levanta as consequências, porém, ele não desiste, ele continua celebrando o heroísmo, ele celebra o heroísmo, ele não diz que o heroísmo é inútil, ele não diz que o heroísmo deve ser jogado fora. Isso é muito interessante, é muito curioso, de certa forma, nós podemos ver que o universo cinematográfico da Marvel, ele também está discutindo isso, só que numa escala muito menor, não dá para comparar com Invencível, o realismo de Invencível, a direitude, a forma direta com que Invencível faz, porém, esses novos filmes da Marvel também trabalham um pouco sobre isso, e é muito legal ver séries de reconstrução, e não apenas desconstrução. Então, eu acho que é basicamente assim que nós podemos ver, me digam, comentem se vocês também acreditam sobre Invencível ser uma reconstrução, ou se vocês acham que é uma desconstrução, ou se vocês acham outra coisa, porque eu gostaria de ouvir os comentários de vocês. Aqui foi o Gagai, até a próxima, falows.